O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Oi, gente. Aqui é o Edson Flávio. Olha, olha, gente. O Você na Zoom está muito especial. Foi gravado durante as festividades do final de ano. Você vai amar. Está muito emocionante. Emocionante demais. Nós vamos mostrar parte de uma grande ação social que a Pizzaria Fogarelli Premium realizou em Olaria. Olha, deu trabalho para distribuir centenas de brinquedos para a criançada. Teve até a chegada de Papai Noel. Caiu um pé d'água muito grande durante o evento. E muito do que tínhamos planejado não aconteceu. Mas mesmo assim, com a ajuda de Deus e de muitos parceiros e das famílias que estavam ali reunidas, nós alcançamos o nosso objetivo. Olha, eu tenho uma particularidade. Eu tenho algo para te contar. Antes deste evento, bem antes, as crianças da LBV foram fazer uma apresentação na TV mesmo. E eu conheci lá parte da equipe, a gestora do projeto social, a gestora da LBV. E enquanto eu negociava a cobertura do evento para o Você na Zoom, a gestora da LBV de Olaria me contou a história de uma menina de sete anos. Esta menina é aluna do projeto social. E ela está na cidade, está em Nova Friburgo, com a sua família. Eles são do município de Tabuleiro Grande, lá no Rio Grande do Norte. Tabuleiro Grande fica a 2.209 quilômetros de Nova Friburgo. É longe para ter ideia. Olha, esta família está em Nova Friburgo e compartilhou com a gente, junto com a gestora da LBV, que eles têm o desejo de voltar para a cidade natal, mas não têm condições financeiras. A viagem de ônibus demora cerca de três dias. Eles vieram para cá trabalhar e deixaram muita coisa para trás, principalmente parte da família. O casal está aqui com uma filha de sete anos e deixou lá, em Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte, quatro outros filhos e muitos familiares, sonhos, projetos. Eles estão com muita saudade do senhor. E da família, claro. Filhos e famílias que eles não veem há mais de dois anos. Aqui, a mãe trabalha numa confecção e fez curso de design de unhas. Curso na área de beleza. E o marido, que ficou desempregado após um problema de saúde, fez curso de técnico em conserto de celulares. Você sabe qual é o desejo deles? O desejo deles é de exercer lá em Tabuleiro Grande, lá no Rio Grande do Norte, o que aprenderam aqui e tocar a vida na terra natal junto com seus filhos e sua família. Olha, eles não imaginam o que eu preparei, o que nós preparamos para eles. Antes, eu fui na casa deles com a Hélida, que é a gestora da LBV. Comprovei toda a história. O nosso encontro, olha, o nosso encontro foi emocionante. Foi super bem recebido. Recebido. Conseguimos muitos presentes em diversas lojas. Fizemos um turno em algumas lojas, é ganhando presentes. O pessoal deu uma atenção super especial. E fomos para realizar o evento na Pissaria Fogarelli. Mas para o evento na Pissaria Fogarelli, nós convidamos as crianças do projeto social da LBV que fazem parte de um lindo conjunto musical. Eles têm aula de iniciação musical, flauta. É um trabalho maravilhoso. E a menina, a filha deste casal, faz parte do grupo. E ela não sabe o que está preparado. Aliás, nem ela, nem os pais, que são os convidados para o evento, nem o povo que está ali em volta. Ninguém sabe o que vai acontecer. Olha, vai ser lindo demais. Você vai assistir. Agora nós vamos na casa do... É Ramiro, né? Ramilson. Ramilson. Vamos tentar lá achar a casa do Ramilson, para ver o que nós podemos fazer no desenrolar dessa história bonita, no sentido do que a gente está tentando fazer, mas triste quando a gente vê uma família tão separada, tão distante, uma criança que com certeza deve estar com saudades dos seus irmãos, né? Eu tenho filhos e a gente vê, o meu filho esse dia estava chorando, porque nem pensa em ficar longe da irmãzinha. E essa criança, uma tem 11 anos, está longe da menina de sete e dos outros irmãos. e a gente vai tentar então achar a casa dele e vamos estar conversando um pouquinho para ver o que nós podemos fazer. Eita, chegamos na casa do Sr. Ramilson, né? Já desceu aqui para atender a gente, a gente vai conversar um pouquinho, passar um pouquinho dessa história que nós já começamos a passar para você, né? Passar um pouquinho para as pessoas. Até agora, ela está chegando também. Isabela. Isabela. Uma história linda para a gente narrar e para a gente ajudar, né? Esse é o papel principal. Bom? Eu agradeço. Eu não subi, quase, né? Eu dei para o Matheus Pablar. Eu dei para o Matheus Pablar. Eu dei para o Matheus Pablar. É. Quer dizer que o senhor veio lá para aquele tabuleiro? Tabuleiro. Tabuleiro. Tabuleiro grande. Eu só quero ver se tem tabuleiro grande. Porque deve ter para fazer bolo, essas coisas. Por que o nome tabuleiro grande será aí? Se você souber tabuleiro grande, não tem nada. É mais grande. Só o nome que é grande. Tudo pequeno. Tabuleiro grande só. Fecha o portal da enfeita. O nome que é grande. Pabra, você mora aqui bem, aqui em cima mesmo, né? Mora bem em cima mesmo, aqui. É. O valor é um pouco menor, né? Para poder... Era o que a gente podia pagar. Era o que podia pagar, né? Então, nós vamos entrar, né? Vamos entrar e vamos conversar um pouquinho. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Tudo bom, gente? Tudo bem? Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. O que está acontecendo? Chegou para a gente uma informação de uma família que veio do Rio Grande do Norte faz dois anos. E nesses dois anos eles estão aqui tentando a vida, trabalhando. Ela trabalha numa confecção. Foi a informação que chegou. É verdade ou não, Hélida? É verdade. Isso aí. Eles estão aqui há dois anos. Ela trabalha numa confecção. A Isabela está conosco desde então. Aprendendo muita flauta. Várias coisas legais. E ela tem gostado muito. Bom, a diretora da LBV contou a história para a gente. E esse homem que está do meu lado aqui, o Hamilton. Hamilton, a Milson, chegou lá do Rio Grande do Norte. Três dias de viagem, ônibus. Veio para cá com a sua esposa da cidade de Tabuleiro Grande. E ele fez um curso. Você vai ver algumas imagens. Fez um curso de... De... Como é que é? Eu fiz aqui, dois anos que eu estou aqui, eu passei onze meses estudando. Na confecção de costura e de corte. E agora fiz mais quatro meses de assistência de celular. Manutenção de celular. Manutenção de celular. E ela fez um curso também na... Jerusalém Design. Um curso de design de unha. Né? Agora lá no Rio Grande do Norte não tem Tabuleiro Grande. Esse... Não tem design de unha. E também não tem gente para consertar celular. Vai ter ele. Ele teve um desejo de voltar para Rio Grande do Norte. E para voltar para Rio Grande do Norte, ele chegou a história para a gente que ele não tem as condições para ir para lá. E sabendo disso, nós montamos uma força tarefa. E com essa força tarefa, nós hoje já tivemos em alguns lugares. Né? Trazendo alguns presentes. Foi muito legal. Eu quero até pedir, César. da Fogarelli. Que traga aqueles presentes, César. Parece que chegou muito presente. Está lá dentro daquele quartinho lá. Muito presente da Sanglar. Da Loja Sanglar. A Loja Sanglar deu. Eu quero trazer os vales para mim aqui agora. Da Sanglar primeiro. Não da Sanglar. A Sanglar Modas. Que é um grupo de lojas muito grande. Estão 11 lojas aí na região. A Sanglar Modas presenteou esta família com vale-compras de 500 reais. Vale palmas ou não vale? 500 reais. Está aqui. Só que eles hoje já pegaram. Traz as bolsas da Sanglar para mim. Já pegaram o vale-compras hoje. Já foram lá na Sanglar hoje cedo. E já pegaram lá as roupas da Sanglar. Mas tem mais. Além da Sanglar que vai chegar daqui a pouco. Nós temos alguns outros amigos também. Que nos ajudaram. Nalva Silva Modas. Isso. Traz para mim aqui. Traz o da Nalva. Isso. Traz o da Nalva. Esse amarelinho. Só o amarelinho. Isso. Da Nalva Silva Modas. Olha só. Já foram lá hoje cedo. Presente da Nalva Silva Modas. Que é uma loja que fica na Rua São Roque. No ponto final de Olaria. Já vamos colocando aqui. Olha. Presentes da Sanglar. Todas as bolsas da Sanglar. Traz certinho para mim. Isso. Sanglar Modas. R$ 500 em vale. Compra. Já está tudo comprado. Tudo entregue. Tudo pago. Da Sanglar Modas. Está aqui. Já receberam. Agora além da Sanglar Modas. Eu vou agora parada das bolsas. Deu a bolsa de viagem. Para vocês voltarem para o Rio Grande do Norte. Duas bolsas e uma mochila para as crianças. Monta aqui em cima da mesa. Maravilha. Para eles voltarem para o Rio Grande do Norte. Meus irmãos. Eles deixaram cinco filhos lá no Rio Grande do Norte. E o desejo deles é voltar para lá. E ir lá. Poder dar atenção aos seus filhos. Então. Nós vamos ajudar nisso. Depois da Sanglar Modas. Tem também. É. Outro presente. Eles nem sabem. Cadê? Sanglar Modas. Nova Modas. Esse é quem? Quem é esse que está mandando presente para cá? Quem é? Deixa eu ver. Gente. Isso aqui. La Casa. Unha Senhora Marcada. La Casa. Unha Senhora Marcada. O que é que é La Casa? Estão vendo aqui. Abre para a gente. O que é isso que é? Meu Deus. La Casa. Unha Senhora Marcada. Está mandando aqui. Opa. Eita. Palma. Tem din din aqui. Cem reais para ajudar a pagar a passagem. Opa. Que maravilha. Cem reais para ajudar a pagar a passagem. Está aqui. A passagem custa 330 reais por pessoas. Gasta 990 reais de passagem. Mas tem mais. Não acredito. Rapaz. Haja coração. Haja coração. O que é isso aqui? New Globo Disco de Olaria. Olha o Alain. A Línia está mandando alguma coisa. Deixa eu ver o que é. New Globo Discos em Olaria. Essa família está querendo voltar para o Rio Grande do Norte. O que é isso? Deixa eu ver aqui. O que está escrito aqui? Tem alguma coisa escrita aqui? Está aqui. Opa. 50. Conta comigo. Olaria. 100. 100. 120. 140. 150 reais. Da New Globo Disco de Olaria. Uma salva de palmas para eles. Para voltar para o Rio Grande do Norte. Tem mais? Será que tem mais? O que? Está chegando mais nas mãos da Mirella. O que é isso? Romana Semijóias. Abre para a gente. A Romana Semijóias. Ela é maravilhosa. A Romana Semijóias. Aliás, quem está desempregado pode conseguir um emprego revendendo joias da Romana Semijóias. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas o que é? O que? Gente do céu. Mais o que? Mais 100. 150. 140. Não. 170. 190. Mais 200 reais da Romana Semijóias. Eita. Gente, tem que fazer conta. Está chegando mais? Ah, meu Deus do céu. O que é isso? Nenhum aquários. Jolaria. Abre para nós, Elida. Nenhum aquários. Jolaria. Daqui a pouquinho a gente continua a festa aí fora. O que é isso? Nenhum aquários. Jolaria. Mais 50. Mais 50. Mais 100 reais da Nenhum aquários. Eita. Uma salva de palmas. Tem mais? Será que tem mais? Eu não acredito. O que é isso? O que? Ah, não. Deixa aqui. Deixa aqui. Manda outro. Deixa aqui. Deixa aqui, gente. Olha o suspense. Olha o coração, hein? Coração, hein? Ô, câmera. Olha o coração. Olha o coração. O que é isso aqui? Nova Mix. Hum, que chique. Abre para nós, Elida. A Nova Mix. Também uma loja maravilhosa. No centro de olaria, em Conselheiro. No centro da cidade, está presente. Gente, mais o que? Mais 50? Mais 50? 100? Mais 50? 150? Mais 50? 200 reais aqui. Meu Deus, já está aqui. Não sei nem quanto tem. Depois tem que pedir alguém para tocar aqui, hein? Olha só. Tem mais? Está perto de passar. Vamos ver o que vai vir ali agora. Tem mais? Traz. O que é isso? O que é isso aqui? A LBV também? Gente, a LBV que cuida dessa criançada toda aqui, está mandando um presente para vocês. Eu quero que as crianças da LBV batam palma. Três meses. Olha só. Três meses de cesta básica para eles não precisarem comprar nada e guardar todo o dinheiro para viajar para Tabuleiro Grande. Lá no Rio Grande do Norte. Três meses de cesta básica. Está aqui. Mais alguma coisa? Tem mais coisa? Gente, que que é isso? Foca na G. Jerusa Design. Mandando aqui para ela o cabelo, a maquiagem, o pé e mais uma surpresa que vai acontecer lá para ela poder viajar toda arrumada, toda nos trics. Eita só. Mais um presente aqui da Foca na G. Jerusa Design. Design de sobrancelha. Tem mais? Meu Deus, tem que abrir. Esse aqui tem que abrir. Loja Intimidade Secreta, que fica ali na Rua São Roque, em frente à quadra da Imperatriz de Olaria. Está mandando o que para a gente aqui? Gente, um vale compras de beleza no valor de 50 reais. Palmas, palmas. Está aqui. Que luxo, que chique, que show. Tem mais. Gente, o que que é isso? Gente, o Ebert. O Ebert da loja infantil, Picploc. É Picploc. Picploc. Que eu acho que é, está escrito no painel ali, mandando um vale. Esse vale aqui é para o César. Está mandando para ajudar a pagar as despesas da Fogarele, a despesa do evento, para pagar o Pula Pula. O Ebert está mandando 150 reais para ajudar a pagar as despesas. Deixa aqui. Tem mais? Gente do céu. O que que é isso? Cadê? Está dentro lá. Não. Ainda volta? Volta. Parece que tem um negócio de dentista. O que é isso? Doutora Júnia Guinâncio. Doutora Júnia Guinâncio é uma amigona nossa, dentista. Tem um consultório dentário ali no Shopping Roseral. Está dando para vocês todo o tratamento dentário em todos da família para poder voltar para tabuleiro. grande com um sorriso lindo de ponta a ponta e ainda está dando kit. Está aqui, os kits de saúde bucal. Um kit. Olha só. Doutora Júnia, um kit de saúde bucal e depois todo o tratamento para voltar para tabuleiro grande com um sorriso lindo de ponta a ponta. Doutora Júnia Guinâncio que tem um consultório odontológico ali no Shopping Roseral. De luxo. E aí está a pressão mesmo. Olha só. A Mary Kay. A equipe da Mary Kay está doando para ela, sabe o quê? Um cadastro na Mary Kay e todos os produtos do cadastro da Mary Kay para você vender no seu salão de beleza em tabuleiro grande. Eita, que chique, que luz, que show. E tem mais. Olha só. A Romana Semi Joias, que eu já passei por aqui, acho que não sei onde está mais. Mandou falar. A Romana Semi Joias está mandando para ela também. Olha só. Além dos 200 reais que ela mandou, ela está mandando um kit de semi joias no valor de 300 reais para você colocar no seu salão de beleza lá e vender joias da Romana lá em tabuleiro grande. E tem mais. Vamos lá. Abre aqui. Agora um presente especial também da Casa Nobre. Grupo Itamar Júnior, que fica ali em Conselheiro Paulino. Inaugurou a Casa Nobre aqui em Olaria, perto do Bramil. Uma loja de imóveis maravilhosa. Mandou uma ajuda aqui. Gente. Eita. Vamos lá. 50. Mais 50. 100. Mais 50. 150. Mais 50. 200. Mais 50. 250. Mais 50. 300. Mais 20. 320. Mais 20. 340 reais. Eita, sou. Agora, eu preciso de um contador aqui para poder contar esse negócio, né? Preciso de um contador aqui para contar esse negócio todo. Quem é o contador que vai contar isso aqui? Vamos conferir? Conta aqui para a gente. Alguém conta aqui. Pode contar aqui. Conta aqui para a gente terminar essa parte. Isso. Conta aí para a gente. Tom. Conta aí para a gente para ver quanto deu, se dá passagem ou não. Gente, a história deles é muito linda. Nós desejamos que eles possam voltar para Tabuleiro Grande, reencontrar sua família, poder estar com seus familiares, seus outros cinco filhos lá. Eu acredito que vai ser de Deus a volta de vocês. Vamos contar aqui agora. Para a gente ver quanto deu, meu querido. Vamos lá. Acerta aí. Vamos lá. R$ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950. R$ 1.050. R$ 1.090. Eita, dá para voltar para Tabuleiro Grande ou não dá? Gente, olha só. Na presença de todo mundo. Estamos entregando aqui para a família. Para vocês voltarem para Tabuleiro Grande. A passagem está paga pelo nosso povo. E daqui a pouquinho eu vou falar dos nossos patrocinadores todos que nos ajudaram. E nós vamos voltar para a festa, para o sorteio. Queremos agradecer a LBV que trouxe essa sugestão, que trouxe essa dica. A gente que agradece é poder ajudar mais uma família aqui. Volta para Tabuleiro Grande, abençoado, feliz. Demais. Se eu tivesse sonhado, não tinha acontecido tão perfeito. Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente. As pessoas que nos abraçaram aqui nesse tempo que a gente esteve aqui. Todos os amigos do Bom Dia. Até mesmo os carão, os esporros, quando a gente errou também, né? Entendeu? Tudo serviu para que a gente amadurecesse. E a gente... Deus tinha um plano para a gente vir. Quando eu falei a você que eu vim para cá com 300 reais. E a cara e a coragem. E Deus foi quem me guiou para vir para cá. E Deus colocou as pessoas certinhas para vir. E agora para voltar, tá vendo? Eu quero agradecer a todo mundo mesmo. Ao seu César também. A todos vocês mesmo, de coração. Não é fácil a gente se afastar da família, entendeu? Aqui é uma cidade muito boa, mas... Eu estou longe da minha família, entendeu? Minha mãe, meus outros filhos. Eu preciso voltar para cuidar dela, entendeu? E... Só tenho a agradecer, cara. O meu coração é gratidão para o Nova Friburgo. Por todos que me ajudaram aqui. Todos vocês. E você, Sérgio, Edson. É o Papai Noel da gente, meu irmão. O ano passado eu não tive o Papai Noel, não. Mas esse ano, Deus caprichou, viu? Aí, beleza. Então assim, a gente vai pegar uma apresentaçãozinha rapidinha das crianças. E vamos terminar essa parte aqui. Agradecendo a Deus a todos que nos ajudaram. E vamos para os sorteios. Vamos para a festa. Uma salva de pão para terminar. Uma salva de pão para terminar. Ah, eu quero agradecer a parceria com o César da Pizzaria Fogarelli, que tem um rodízio de pizza maravilhoso. O pessoal da TV Zoom. A Neon Pet Shop. Quero agradecer a loja de maquiagem, intimidade secreta. A Romana Semi Joias. A Big Plock. Moda Infantil, que fica no Cadima Shopping. A New Globo Disco. De alaria maravilhosa. Quero agradecer ao pessoal do Salão Jerusa Design. A loja Parada das Bolsas. Naova Silva Modas. Uma loja especializada em jeans. Também as lojas Sanglar, que tem uma super atenção. Também a distribuidora Rosa de Saron. A Nova Mixed Food Service. A Casa Nobre, que fica aqui em Olaria também. Loja de Imóveis, né? A Mary Kay, que fez a maquiagem do pessoal. Também quero agradecer ao pessoal da La Casa. Unha Senhora Marcada. Também quero agradecer ao pessoal da Tim, que teve dando a participação também conosco. E a Doutora Júnior, que é uma dentista maravilhosa, que está cuidando do sorriso da família. E a Doutora Júnior, que está cuidando do sorriso da família. E a Doutora Júnior, que está cuidando do sorriso da família. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.